Bom dia a todos os conselheiros, todas as conselheiras. Bom dia a todos que nos acompanham pela plataforma. Registro a presença aqui do nosso querido Frederico. Entendeu? Um grande abraço aos nossos funcionários, servidores. E agora ao nosso amigo Fábio. Nós temos hoje a oitava sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público. E vamos começar disponibilizando a palavra para os conselheiros. Se alguém quer falar alguma coisa, fazer algum registro, fique à vontade. Sr. Presidente, além de cumprimentar a Vossa Excelência, a Senhora Corregedora, as colegas conselheiras e as conselheiras, eu queria desejar um bom dia, um bom final de semana a todos, que Deus nos conduza sempre com aquela transição e iluminação necessária para que as nossas decisões sejam as melhores possíveis. Por favor da instituição e da própria sociedade. É, e eu registro aqui com alegria a presença da nossa querida doutora Lise Maria. Lise, pois é. Falta ao conselho. Muito bem. Então vamos para... Aí a... A palavra... Não, a primeira... Discussão e aprovação da ata. Discussão e aprovação da ata. Discussão e aprovação da ata do dia 7 de junho. A senhora doutora Fátima, senhora secretária. Nós mandamos com antecedência, né? Alguém quer que a gente leia? Algum conselheiro? Então... Para ler? É, ata. E nós mandamos com antecedência. Então... Podemos considerar aprovados? Aprovado. Muito bem. Vamos para a ordem administrativa. Comunicações da presidência não existem. Comunicações da corredoria. Bom dia, senhora corredora. Doutora Temes. Essa passa o nada. Bom dia a todos os presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Esta é a minha última sessão aqui como corredora. Na segunda-feira estarei transmitindo o cargo à doutora Fátima, a quem eu desejo sucesso na condução da corredoria. E como eu tenho sido repetitiva nos últimos dias, nos agradecimentos que devem ser feitos a toda a minha equipe. A equipe de promotores corredidores, que foi impecável durante todo esse ano. E a Alessandra Darubi, na chefia de gabinete. E a todos os servidores, agradeço também o apoio que nos foi dado pela assessoria de comunicação e pelo cerimonial. Então, bem como a nossa... Eu ainda não cheguei nessa parte. Vossa Excelência não será esquecida. Então, foram quatro anos de aprendizado. Foram quatro anos de trabalho prazeroso. Eu quero dizer a toda a nossa equipe de promotores e promotoras de justiça. Que eu me orgulho de cada um dos senhores. Porque aqui no Ministério Público do Maranhão, eu não tive durante os quatro anos problemas semelhantes àqueles que muitos dos meus colegas corredores relataram nas nossas reuniões do colegiado. Então, nós não tivemos problemas... São problemas muito graves. Por exemplo, a Corregedora do Rio Grande do Sul, na nossa última sessão, chegou na sessão abalada, na nossa reunião. Porque ela tinha participado na véspera de uma sessão do Conselho, onde tinha sido decidido a demissão de dois promotores e a disponibilidade de um. Então, isto numa única sessão. Então, são fatos graves. E nós aqui, nós não tivemos problemas dessa natureza. A Corregedoria recebe representações todos os dias em grande volume. E nós somos obrigados, por força de regramento, a notificar os promotores acerca daqueles fatos narrados nas representações. Nem sempre o membro entende que aquilo é algo que nós temos que fazer por dever de ofício. E a resposta, eu quero dizer, que em 80% das vezes, ele não se transformou em procedimento. Então, nós na Corregedoria, agora, neste momento, eu não me recordo de nós termos aplicado uma única punição. Nós temos procedimento instaurado. Eu requeria ao senhor Corregedor Nacional que avocasse alguns. Ele avocou. Nós temos um outro agora que está lá, que foi pedido, e eu creio que será avocado também. Então, mas são casos simples. Nada parecido com o que teve no Amazonas. Nada parecido com o que teve em Minas Gerais, com essa grave situação do Rio Grande do Sul. Porque, como eu disse, a Corregedora chegou abalada na nossa reunião. Ninguém participa de uma sessão dessa e profere um voto dessa natureza feliz. É uma coisa que dói muito. Mas a dor que nós sentimos por proferir o voto, por recomendar uma demissão, por recomendar uma suspensão, ela é feita em benefício de todos aqueles que agem corretamente. Porque uma falha grave macula toda uma instituição. Nós temos o caso de uma promotora de determinado estado que fazia propaganda de uei. E ela é muito bonita, com o corpo muito bonito, e ainda fazia polidense. E postava no Instagram ela dançando polidense, de calcinha e sutiã. A Corregedora teve que tomar providências. Então, aqui nós não tivemos nada dessa natureza. Na verdade, as reuniões do colegiado são fundamentais, porque ali nós trocamos ideias, nós conhecemos a realidade dos outros estados. O nosso estado é muito pequeno, o nosso Ministério Público é muito pequeno. Mas o tamanho não é que traz o tamanho dos problemas. Mas o que traz o tamanho dos problemas é a qualidade ética de cada um dos seus membros. Então, eu quero dizer que a nossa classe é uma classe... Nós estamos muito bem representados pelos nossos promotores e promotoras. Na Corregedoria, eu propus... Eu propus, não. Eu estabeleci a criação de um acordo de não persecução administrativa. Nós fomos precursores, inclusive o Conselho Nacional regulamentou isto recentemente. E tem o caso de um promotor que, numa sessão do júri, um promotor já em vias de se aposentar pela compulsória, chamou a advogada de Galinho Garnizé e perguntou se a advogada queria fazer a estriptize. Isso, eu relato aqui agora para os senhores, é um fato que está se expandindo no Brasil. No Paraná, existe um escritório de advocacia especializado em desestabilizar os promotores do júri. Então, nós temos que ter toda a atenção com os nossos promotores que trabalham no tribunal do júri. Temos que ter preocupação com a saúde mental deles e com a preparação. Então, a ideia é fazer cursos preparatórios para que os promotores do júri estejam preparados para reagir a estes insultos, a estes achaques, a estes deboches que acontecem e que, por fim, terminam tirando alguém do sério. Porque, por mais que o promotor se ache imune a isso, ou seja uma pessoa que sabe responder à altura, mas, uma hora, o promotor pode perder a paciência, como foi o caso desse promotor de Minas Gerais, que é para quem será oferecido agora pelo Conselho Nacional, supõe-se o acordo de não persecução administrativa. Mas a defesa do advogado dele lá no CNMP, eu estava presente no dia, foi emocionante porque é uma pessoa que já fez mais de mil júris e agora, em via de se aposentar em novembro, se vê respondendo um processo administrativo no Conselho Nacional por provocações da advogada. Porque o que está acontecendo, o que esse escritório de advocacia está fazendo e outros mais. Eu peço desculpa por estar me alongando, mas eu acho que são fatos que têm que ser relatados que nós temos que ter consciência disso. Está aqui o Fred, que é promotor, pode repassar para os seus colegas e tem aqueles que estão nos ouvindo. Os advogados vão para as sessões do Tribunal do Júri dispostos a desestabilizar o promotor. E eles fazem filmagens, eles ficam filmando e na hora que nós assistimos no Instagram ou no Twitter, agora na rede X, o que acontece? Nós só assistimos àquela parte que interessa para o advogado. Pois é, o que o promotor fez, o que o promotor falou. Então, quando nós assistimos, o promotor disse que a advogada é uma galinha garnizé, nós só assistimos àquele texto. Poxa, ele é louco, ele está cometendo misoginia, se fosse homem, ele não faria. Então, o Conselho Nacional está, junto com o Conselho Nacional de Justiça, estão em tratativas para elaborar regras e eu acho até que são desnecessárias, sob certo ponto. Mas não faz mal que seja disciplinado, porque a Lei Geral de Proteção de Dados protege. Então, que cada promotor, na sessão do júri, antes da sessão iniciar, aí aqui eu faço essa recomendação aos nossos promotores que atuam no Tribunal do Júri, mesmo nas salas de audiência, porque nós temos um caso de representação contra um promotor por gravação em sala de audiência, que está lá, está tramitando no Conselho Nacional. Então, é que cada promotor informe a todos os presentes de que não autoriza a divulgação da sua imagem. Eu não autorizo a divulgação da minha imagem, porque se publicar que já está desautorizado, vai responder penal e civilmente. Então, essa eu considero uma medida cautelar necessária e recomendo aos nossos promotores e promotores que observem essa recomendação e achando conveniente, assim o façam. Façam a recomendação ao início das sessões de que não permitem a utilização da sua imagem. A minha, eu não permito, a minha eu não permito. A exceção é pública, mas eu não permito que a imagem seja usada e divulgada via rede X ou via Instagram, editada de qualquer forma. Então, já feito os agradecimentos, eu desejo novamente boa sorte e sucesso à doutora Fátima na condução da Corregedoria. E muito obrigada pela paciência e por me ouvir. Doutor Presidente, me desculpe, eu estou... Mas é importante, eu acho que ouvindo aqui a nossa Corregedora, a doutora Temes, eu vejo que essas preocupações são de extrema importância no momento que nós vivemos. Nós vivemos uma realidade totalmente diferente. Totalmente. E a questão da imagem, ela transpôs aquela barreira que nós tínhamos a princípio de um ambiente limitado. hoje a minha imagem, ela percorre o mundo inteiro em questão de milhares de segundos. Então, eu acho que são questões, doutora Temes, acho que isso tem que ser disciplinado. E eu vejo assim as colocações que Vossa Excelência coloca aqui, eu acho que o Ministério Público tem que se debruçar sobre elas para poder aprimorar o trabalho que é feito hoje no Tribunal do Júri. E a gente sabe que o julgamento do Tribunal do Júri com relação a alguns crimes de repercussão vão para lá, bancas de advogados, com todo o preparo técnico, apoio logístico e mais alguma coisa. E, geralmente, três, quatro, cinco, seis advogados vão preparar. Porque a gente sabe o seguinte, nem sempre o advogado vai convencer pela prova que está nos autos, pelo lado técnico, o lado processual, a questão relativa à realidade daquele fato. Ele vai tentar desestabilizar, vai tentar fazer alguma coisa, iludir, vamos dizer assim, fazer um trabalho mais de teatro mesmo. Então, eu vejo que isso tem que ser trabalhado no Ministério Público. E eu aqui, eu penso o seguinte, até em vez de um promotor, eu acho que alguns juros, nós já estivemos conversando às vezes com alguns colegas, vão mandar dois colegas, porque um fica dando apoio ao outro no momento difícil. Quer dizer, o colega sozinho, é achincalhado no Tribunal do Júri. E eu já vi, assisti a iniciação do Tribunal do Júri, que ali é preciso você ter muito controle, que o advogado vai para insultar o promotor, na verdade. Ele sabe que um júri ali, ele não tem como defender o cliente dele. Mas essas questões todas são importantes, eu queria mais uma vez, parabéns à Vossa Excelência, eu sou testemunha do trabalho que a Corredoria fez, eu acho que nós avançamos bastante e vamos continuar com certeza avançando com a doutora Fátio. Eu acredito que essa é a história e a opção que o Ministério Público tem que aderir para poder avançar e cada vez mais aprimorar o seu trabalho e dizer para a população, olha, se estou fazendo bem, mas estou me esforçando, aprimorando para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. E eu queria também para encerrar minhas palavras, eu sempre penso o seguinte, se uma ação positiva não recai, não traz aquela, vamos dizer assim, um vento bom para o Ministério Público, uma ação isolada, negativa, essas vezes tem uma repercussão muito grande. Eu vou trazer aqui, colegas, quando eu era da associação, eu fui diretor da Conambo, da Rio Nordeste, nós tínhamos um caso nacional que o fato de um colega entender uma matéria relativa menor e o colega entender que ele não devia atuar, isso deu uma discussão a nível nacional, porque o Ministério Público apanhou muito em razão disso, quer dizer, ali, a questão da independência, que a gente sempre diz, eu tenho independência funcional, mas eu vejo sempre o seguinte, eu não vejo nenhum princípio no mundo, nenhum ordenamento jurídico absoluto, os princípios, as normas, elas se entrelaçam e eu tenho que verificar o seguinte, ver onde ela vai ser mais importante, onde ela pode ser, então, doutor Danilo, presidente, isto foi uma discussão a nível nacional, o procurador-geral lá do Estado teve que avocar o processo para ele para poder se manifestar, porque o Ministério Público apanhou na imprensa brasileira o tempo todo e nós reunimos e é justo a instituição estar por causa de uma ação isolada, então, doutora, eu acredito que com a sua, a orientação do seu trabalho soube muito bem trabalhar essas questões de um modo geral, por quê? Dói o coração? Dói, eu tenho que saber que é difícil a gente chegar aqui, mas também eu não posso deixar que a instituição toda, uma instituição que 99,9% dos colegas trabalham, fazem o seu mistério, cumprem suas obrigações, que uma ação isolada respingue em todo mundo, então, eu acredito que esse é o nosso desafio, parabenizo a vossa excelência e desejo mais uma vez sucesso à nova corrigidora, dizer que estamos irmanados em prol dessa instituição mais forte, mais atuante e mais exuberante em defesa dos interesses para a sociedade. Obrigado pela oportunidade, desculpa a minha empolgação. Não tem problema, o que é isso? Doutor, eu quero, senhor presidente, senhora corrigidora, demais senhoras conselheiras e senhores conselheiros, servidores, promotor de justiça, eu também quero parabenizar a doutora Temes pela administração que sempre foi, juntamente com o Sub-EDM, harmonia, parceria, conjuntamente com toda a sua equipe de promotor corrigidor, parabéns, doutora Temes e um sucesso na sua nova caminhada e para a doutora, para a nova corrigidora e desejo boa sorte. Ótimo, ótimo. Olha, gente, eu vou... Senhor presidente, eu gostaria só que, em relação aos dois colegas, incluindo o doutor Frederico e amigo pessoal, que fosse invertido a pauta para a gente ver logo a questão das remoções, porque liberaria logo eles e a gente continuaria. É só um pedido. Obrigado. É, vamos ouvir a secretaria sobre isso aí. Tá certo. Na forma, Senhor presidente, na forma regimental do artigo 27, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Superior, eu faço o anúncio da ordem de votação. Doutora Liz, Maria Brandão de Sacostes, doutor Joaquim Henrique de Carvalho Lobato, eu, doutor Francisco, doutora Regina Maria da Costa Leite, doutor Francisco das Chagas Barro de Souza, doutora Temes Maria Pacheco de Carvalho e doutor Danilo José de Castro Ferreira. Informo a ausência justificada da conselheira doutora Rita de Castro e Maia Batista, em gozo de licença, e também a ausência justificada das conselheiras suplentes, doutora Mari Ledo, dos Santos Campos, Costa e doutora Domingos, convocada a conselheira suplente, doutora Liz Maria Brandão de Sacostes, que está presente aqui na sessão. Informo que constam na pauta os seguintes recursos administrativos, do processo SIMP, um da relatoria do doutor Danilo, outro de relatoria da doutora Rita de Cássia, e outro, ambos, o SIMP, dois de minha relatoria. Os recorrentes foram devidamente notificados, mas não houve pedido de sustentação oral. O edital 15, remoção promotoria de justiça de Matões, de relatoria do doutor Francisco da Chagas Barro de Sousa, nesse edital, o promotor Marco Túlio Rodrigues foi removido de Carolina para Matões na sexta sessão ordinária do dia 24 de maio. Porém, ele não entrou em exercício no prazo legal. Hoje, esse edital está na pauta, novamente, porque o promotor de justiça Laércio Ramos do Vale requer o aproveitamento do edital e a sua remoção para Matões por ter o candidato subsequente mais antigo. E tem sido adotada essa praxe aqui. Já que ele não tomou posse, então chama-se o mais antigo. O edital 20, 2024, remoção para a 63ª Promotoria de Justiça Especializada, de relatoria do doutor Danilo. O edital 21, da 46ª Promotoria de Justiça Especializada, da relatoria da doutora Regina Maria da Costa Leite. Quanto ao edital 22, remoção para a 24ª Promotoria do Tempo de Estado de São Luís, encontra-se para diligências na Corregedoria. Consta na pauta de hoje o processo 9.448, de relatoria da doutora Regina Maria da Costa Leite, que trata de minuta de resolução, que dispõe sobre as funcionalidades do plenário virtual no âmbito do Conselho Superior, alterando o dispositivo da resolução. Foi incluído na pauta para a apresentação do voto e visto da conselheira Rita de Cássia Maia Batista. Também informo que, com a minha eleição para o cargo de Corregedor-Geral, não poderei mais, seu presidente, continuar no exercício da Secretaria do Conselho Superior por vedação expressa. Tem que ser só membros que foram eleitos. Os natos não entram. E, conforme o regimento do artigo 4º do regimento interno. E aí, o nosso substituto é o doutor Lobato. E, em caso, aqui, de dois em dois anos se faz eleição. Aí o substituto assumiria, não sei se ele vai estar disponível para isso, ou então o presidente nomeará secretário ad hoc. Mas acho que o secretário ad hoc. Para cada sessão é muito ruim. Não, não, não. É bom ter um fixo, né? Então, e aí, eu tenho aqui também... Só um minutinho. O requerimento que eu recebi aqui, encaminhado pela Assembleia Legislativa, o requerimento 231-2024, que fez que aprovaram uma mensagem de aplausos, manifestando extensa admiração do doutor Eduardo Jorge Rílio Nicolau, parabenizando pela sua atuação frente ao Ministério Público no BN, 2000, aliás, no quadrinho, foram dois, né? 2020, 2024. Ressalto, segundo a mensagem, que o doutor Eduardo Jorge Rílio Nicolau, como procurador-geral de Justiça frente ao Ministério Público, sua gestão foi pautada pela transparência, pelo diálogo direto com os jornalistas. Destacamos que o papel estratégico é essencial da imprensa na defesa da democracia, no acompanhamento das questões coletivas. Por tudo isso, parabenizam, né? E externa admiração, doutor, vice-procurador-geral, doutor Eduardo Jorge Rílio Nicolau. Então, é esse requerimento que foi, eu acho que merece, né? É. Registra como elogio. Pois é. A gente tem que fazer esse registro através da corredoria. Nós temos um procedimento próprio para o registro de elogios. Então, ele tem que ser autuado, registrado, para ser processado. A corredoria, né? Embora seja totalmente aprovado, vá ser aprovado, porque não poderia ser de modo diferente, porque o doutor Eduardo é merecedor de todas as homenagens, nós precisamos seguir os ritos, né? Exatamente. Muito bem. E aí, eu também agradeço aí os bons, né? Os desejos bons, né? Para a nossa gestão, agradecendo também o trabalho da doutora, que a gente vê hoje que a corredoria, ela tem os setores próprios, com os funcionários, com atribuições próprias, que é isso, que tem que ter os órgãos da administração superior, o quadro próprio, para que eles possam, os servidores, se especializar. Essa mudança toda vez muda aqui, puxa ali, aí quando um está começando a prender, já está saindo, já está entrando o outro. Então, tem que haver a continuidade. E aí, eu parabenizo mais uma vez a nossa corredora. E convido a todos que puderem, né? Segunda-feira, né? Às 17 horas, nossa posse lá, lá no Butré, né? Doutora... 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 Porque o corredor toma posse perante o colégio. Colégio e procurador. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Fátima apontou, muito importante isso, dos servidores. Se sair uma pessoa que trabalha na coordenação de gestão de pessoas ali, setor de saúde, se ela é enfermeira, não pode vir para o lugar dela uma pessoa formada em direito desde o setor de saúde. É, mas esse é um assunto que não compete aqui ao Conselho Superior do Unicípio. Não, não dá certo. Não compete ao Conselho Superior, mas aproveita o que doutora Fátima falou. Isso, muito bem. Vamos aqui a... Inversão da pauta, né? Sim, a inversão da pauta. Isso. Desprovado. Negócio do Frederico, né? Os processos aqui são só conhecidos? Poderia ser logo, né? É. Só lido, né? Não, mas vamos logo fazer isso aí. Sim. Na página 7. Eu fui o corrigidor e eu sei de algumas histórias que vão ser folclóricas, viu? Uma do corrigidor da Paraíba que depois... Não, graças a Deus. Nosso estado aqui está excelentemente colocado. Mas, doutor Lobato, tem uma história que depois eu vou começar... Tem coisa folclórica que dá... Muito bem. Vamos tratar agora da remoção em trânsito inicial. Edital 15-2024. Promotor de Justiça está com barca de batons. Segunda remoção. Critério Antiguidade. Promotor de Justiça Laércio Ramos dos Vários. Interessado. Procedor, relator, procurador Justiça Francisco da Chagas Barra de Sousa. Aqui eu passo a palavra. Senhor presidente, aqui, como nossa secretária já chegou a adiantar, aquela sempre... A eficiência dela vai realmente muito em frente. É um edital Antiguidade para Promotor de Justiça. Remoção por Antiguidade para Promotor de Justiça da Comarca de Matões. Edital número 15-2024. Remoção por Antiguidade e preenchimento dos requisitos legais pertinentes. Promotor removido. Anteriormente não entrou em exercício dentro do prazo estabelecido no artigo 68 da Lei Complementar número 13-1991. Remoção da ferida do promotor de justiça mais antigo dentro do escrito. No caso, doutor Laércio Ramos do Vale e que se encontram na posição 21ª. Se quiserem, eu leio o resto do voto aqui. Trata-se do edital 15-2024, do qual o Procurador-Geral de Justiça na qualidade de presidente do Conselho, doutor Eduardo Nicolau, fez saber aos promotores de justiça sobre a vacância da promotoria de justiça de Matões para remoção segundo o critério de atividade. Publicado o edital, segundo o curso do comunicado, do Conselho Superior 870-2024, foram inscritos promotores Leonardo Soares Bizerra. Isso aqui eu acho que eu vou deixar porque eu não já lembro na sessão anterior. Submetido aos trâmites legais, consta nos autos, manifestação da Corredoria Geral do Ministério Público, relatando a situação de cada um dos colegas também, já foi visto na sessão anterior. O promotor de justiça, Leonardo Soares Bizerra, titulado da promotoria de São Francisco do Maranhão, requeriu a desistência da remoção por si almejada conforme a aquisição número 3781-75, vindo a ser deferido o pedido de remoção do promotor de justiça, doutor Marco Tolho Rodrigues Lopes, para a promotoria de justiça da comarca de Matões, que se encontrava na 44ª posição na lista de antiguidade, sendo assim o mais antigo dentro dos descritos. Todavia, o feliz promotor de justiça também não entrou em exercício na promotoria no prazo estabelecido na lei, no caso 10 dias, como preceitou o artigo 68 da lei cumprimentar 1391, e nem apresentou o pedido de prorrogação do prazo por motivos de força maior, conforme o artigo sobre o mencionado. Ato contínuo pelo exposto, o promotor de justiça, doutor Laércio Ramos, do Vale, requeriu sua remoção para a promotoria de justiça da comarca de Matões, aumentando seu pedido com base na decisão tomada nos autos do processo, número... As promoções, aqui eu faço um comentário com base na lei complementar estadual 1391, que eu também, doutor Lobato, vou seguindo aí a nossa... vou deixar de mencionar no relatório subscrito pela doutora Temos aqui, fora relacionado ao preenchimento dos requisitos autorizadores da remoção também, relativo aos colegas inscritos, que eu vou deixar de mencionar com a venha de todos os colegas, diante do exposto, observando o critério de antiguidade, voto pela remoção do promotor de justiça, Laércio Ramos do Vale, para a promotoria de justiça da comarca de Matões, o qual se encontrava na vigésima primeira posição na lista de antiguidade. Sendo assim, o mais antigo, senhor presidente, é como voto. Isso me dá a inteligência dos adivinentes colegas conselheiros e conselheiras. A votação, então, doutora Alice, vossa excelência, voto. Bom dia a todos. Por se tratar de uma remoção por antiguidade, tendo em vista a desistência do promotor Leonardo Soares Bezerra e o impedimento legal do promotor Marco Túlio Rodrigues Lopes e, constando também Gustavo Pereira Silva, na vigésima quinta posição, encabeçando a lista, consta Laércio Ramos do Vale, como sendo o mais antigo. Desta feita, eu comungo do mesmo entendimento do procurador Francisco Barros, conselheiro. Eu não entendi. Quem é Marco Túlio? Ele perguntou de onde? Marco Túlio? De onde, doutor Francisco? Doutor Marco Túlio, promotor de juízo de Carolina. Ah, Carolina. Ah, sim. Ele não entrou em exercício. Não. Mas ele conseguiu, ele pediu antes? Ah, sim. Não sei quem é, me lembrei. Ele, ele, ele... Ele não entrou em exercício e nem solicitou direção do prazo. É considerado que fosse uma desistência. que permaneceu vaga a promotoria. Nesse aspecto foi bom, porque ele tem um excelente trabalho lá e ele vai continuar fazendo isso, porque hoje nós estamos assim. Se o promotor sai daqui, ele já deixa um buraco aqui. Entendeu? Quem iria pra Carolina? Não tem, não tem promotor nessa situação. Então, graças a Deus. Até bom. E agora vai o Laércio pra lá, né? É isso? É isso? É. Muito bem. Doutor Joaquim. Bom dia, Sr. Presidente, senhores e senhoras conselheiras. A gente, ontem mesmo, falamos aqui, doutor, a questão do déficit que nós estamos tendo a promotoria inicial e tanto a corrigidoria anterior e a próxima vai ter esse problema de locamento dos colegas, de revê-lo. Porque se são 90... Está terrível isso aqui. E, no caso do o doutor Marco Turi ficou em Carolina, está até menos mal, vamos dizer assim, porque está lá naquela região, naquela área. E eu tenho as informações, seu proprietor, que o nosso colega Laércio Ramos do Vale que está saindo de Boleti é um grande promotor de justiça que vem fazendo um excelente trabalho lá e que agora resolveu, claro, na movimentação da carreira, pedir sua remoção por antiguidade para Matões, que é aqui mais próximo. E eu volto integralmente com as observações colocadas pelo nosso relator procurador Francisco de Barra e desejo para o doutor Laércio que ele após uma semana na segunda-feira entre logo no trabalho que nós estamos precisando exatamente de promotores na empresa inicial. É como voto. Obrigado. Obrigado. Doutora Moretti Fátima. eu também voto nos termos do relator já que doutor Marco Túlio não entrou em exercício é considerado como eu tivesse até desistido, né? E o doutor Leonardo Soares Bezerra também desistiu então eu sou pela remoção do doutor Laércio Ramos do Vale de Buriti, né? Doutora Regina, obrigado. Acompanho o voto do relator. Muito bem, doutora Temos. Por todo já explicitado excelência eu voto pela remoção do doutor Laércio Ramos do Vale. Muito bem, então eu também voto o relator. Então, proclamando o resultado foi removido o doutor Laércio. Muito bem, parabéns ao doutor Laércio. Qual é a outra remoção que tem aqui, gente? Fecha final. Fecha final. É a seguinte, Léo. A seguinte, né? É. Processo número 10, 149, 2024, remoção para 63ª promotoria de justiça especializada, 7 promotores de substituição plena do termo de justiça de São Luís, da comarca daíra de São Luís. Relator, sou eu mesmo. Promotor de justiça escrito, Frederico Marcela Ribeiro e a doutora Naima. o doutor Frederico Bacela Ribeiro, vou ser bem breve aqui. É o centésimo décimo nono e está ocupando a primeira promotora de justiça de Ribamar. É a doutora Naima Ribeiro Abas, centésimo, vigésima primeira, ocupando a sexta e a décima quinta promotora de justiça especializada. Então, não houve impugnação por parte da corrigedoria. voto pela remoção do doutor Frederico Bacela Ribeiro. Vamos agora colher os votos. Doutora Alice. Voto de acordo com o relator. Doutor Joaquim. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu fico muito feliz quando eu vejo meu irmão e amigo doutor Frederico Bacela Ribeiro, que é um dos grandes promotores de justiça do nosso estado de Maranhão e que agora está pedindo essa remoção e com certeza segunda-feira vai entrar em exercício como sempre trabalhando, é o que nos interessa. Então, parabéns doutor Frederico e eu voto incrivelmente que eu voto a excelência como relator. Obrigado. ótimo. Tamara de Fátima. Eu também voto nos termos do relator pela remoção do doutor Frederico Bacela Ribeiro. Uma justa e merecida remoção. Doutora Regina Leite. Acompanhe o voto do relator também, o promotor de justiça pela justa e merecida. Grande promotor, doutor Frederico. Doutor Francisco. Senhor presidente, eu também acompanho vossa excelência dizendo que doutor Fred é daqueles promotores de justiça que comemoram o Ministério Público 24 horas por dia. Eu acompanho o seu trabalho, o excelente promotor de justiça, a gente tem orgulho de pertencer, estar sempre do lado do doutor Fred. Tá certo? Eu voto com vossa excelência. Beleza. Doutora Temes. Com muito prazer que eu voto na remoção do doutor Frederico Parcelar, que é uma pessoa querida e altamente capacitada e foi parceiro da Corregedoria durante o tempo que teve exercício, pois ele passou dois anos afastado fazendo um mestrado para trazer para o Ministério Público mais conhecimento. Então, proclamando o resultado e parabenizando o doutor Frederico que foi removido. Frederico, vai ser aonde? É lá no Blue Trio ou nos eles, o almoço? Valeu, querido. Parabéns aí. Obrigado aí, viu? Eu queria agradecer e contar a disposição como sempre do meu procurador-geral e das nossas Corregedoras. Valeu, querido. Valeu. Que bom. Você é bem-vindo. Valeu, Frederico. Um abraço mesmo. Obrigado. Muito bem. Pronto, não é? Não, agora... Tem o edital 21. Edital 21. Regina Maria da Costa Leite. Doutora Regina Maria da Costa Leite, a nossa conselheira. Eu vou resumir. Eu sempre gosto de ver a parte da Corregedoria. As informações certificadas pela Corregedoria dos autos a respeito dos inscritos foram negativas, ou seja, não há óbvios quanto a tais requisitos, pois todos os membros têm mais de um ano de efetivo exercício na promotora de justiça de titularidade não responde a sindicância, nem lhes foram impostas pelas disciplinárias nos últimos seis meses, conforme certidão. A promotora de justiça doutora Carla Mendes Pereira Lencar ocupa a centésima décima na lista de antiguidade, titulada a terceira promotora de justiça da comarca de Paço de Lumiar desde 17 de outubro de 2019. E a mais antiga entre os promotores de justiça. a lei foi relatório rápido, a lei complementar número 3, barra 91, seus artigos 81, parágrafo 2º, 85, parágrafo 1º e 87 estabelece que? São os artigos. Dessa forma, tendo em vista da existência da promotora de justiça doutora Emanuela Souza de Barros Belo Peixoto, tendo-se que a promotora de justiça doutora Carla Mendes Pereira Lencar, titulada a terceira promotora de justiça da comarca de Paço de Lumiar desde 17 de outubro de 2019, se encontra na centésima décima posição da lista de antiguidade sendo a mais antiga entre os promotores inscritos e não responde à sindicância, nele foi imposta apenas disciplinária dos últimos seis meses. Portanto, voto pela homologação da sua remoção segundo o critério de antiguidade para a 46ª promotora de justiça especializada, a 7ª promotora de justiça da infância e da juventude no termo judiciário de São Luís da comarca de São Luís. É como voto que uma pediu desistência e a outra doutora Carla, obedecendo todas as... Então é doutora Carla, né? Vamos votar aqui doutora Lizzi. Doutora Carla Mendes Pereira Lencar encheu todos os requisitos que são exigidos para remoção, no caso aqui por antiguidade, dada a desistência da promotora Emanuela Souza de Barros Belo Peixoto, passou a encabeçar a doutora Carla Mendes a lista por antiguidade. Desta feita eu concordo com o voto da doutora Regina Leite. Obrigado, doutora Lizzi. Doutor Joaquim? Voto completamente com a relatoria de doutora Regina. Obrigado, doutor Joaquim. Doutora Maré Cláudio. Também voto também pela remoção da doutora Carla Mendes de Alencar nos termos do voto da nossa digna relatora, doutora Regina. Doutora Regina, obrigado doutora Fátima. Doutora Regina, foi a relatora, doutor Francisco. Sr. Presidente, também eu acompanho integralmente o voto da relatora e aqui dizer que doutora Carla é excelente promotora de justiça, daquelas que viram o Ministério por 24 horas por dia e na verdade eu voto integralmente com a relatora por todas as observações que ela fez aqui do seu voto. Ótimo. Doutora Temes. Eu acompanho integralmente o bem lançado o voto da senhora relatora. Eu também acompanho, vou proclamar resultado removida a doutora Carla Mendes Pereira Alencar. Muito bem. Agora nós vamos retomar a pauta aqui original, vamos para a pauta, comunicação de arquivamento, comunicação de prerrogação do prazo, tá bom? Comunicação de arquivamento, nós temos aí processos que todo mundo teve acesso, podemos dar como conhecidos? Sim, com certeza. Comunicação de prerrogação de prazo, alguém quer fazer alguma manifestação? Conhecidos. Comunicação de conversão de procedimento em inquérito civil, conhecidos? Comunicação de instalação de procedimento administrativo em inquérito civil, também conhecidos? Relatório de correção com a doutora corregidora. Então, seguimos. Processo 6660-2024, relatório de correção realizada na promotoria, na sétima promotoria de justiça especializada de Timon, que é a quarta regional de defesa da ordem tributária e econômica. Promotor Giovanni Papini Cavalcante Moreira. O relatório foi conceito atribuído excelente. Não existem medidas disciplinares a serem adotadas e não foram encontradas irregularidades. As orientações formuladas são aquelas que não têm caráter vinculativo e são de praxe, apenas uma recomendação para um melhor uso dos sistemas de informática. Aqui eu quero fazer um esclarecimento porque algumas pessoas não entendem muito bem o que é essa recomendação sem caráter vinculativo para melhorar o uso dos sistemas de informática. Todos nós temos obrigação de registrar todos os atos no SINP, que é o nosso antigo livro de protocolo. Então, se o promotor, se o procurador recebe um advogado se recebe uma parte, qualquer pessoa que chegue no gabinete, isso tem que ser anotado. Porque, se o promotor ou o procurador não anotar, isso vai fazer falta lá na sua produtividade. Então, quando os registros são feitos de atuação em audiência, de visita a delegacias, por exemplo, isso tudo que é registrado conta na produtividade do membro. se o membro não registra, a promotoria ou a procuradoria fica em déficit. E aí, o que pode acontecer? Pode acontecer que o colegiado entenda que aquela promotoria ou procuradoria não tem atividade, não tem necessidade de continuar existindo e transformá-la. Então, essa recomendação é como está escrito, não tem caráter vinculativo. Em alguns relatórios, essa recomendação não existe, mas não existe justamente pelo fato daquele membro correcionado fazer todos os registros. Então, como o membro correcionado faz todos os registros, nós não temos necessidade de recomendar que ele faça registro, porque já é registrado. Então, o segundo processo correcional é o 6665-2024, é o relatório de correção ordinária realizada na promotoria de justiça de Matões. O promotor é o Renato Igor Vitorino Aragão, que estava na ocasião substituindo. O conceito é excelente, sem medidas disciplinares a serem adotadas, não foram encontradas qualquer irregularidade e, uma vez mais, foram formuladas a orientação em caráter vinculativo. e eu quero dizer que isso foi um trabalho permanente durante a nossa gestão e que gerou um resultado positivo. Hoje, quase que a totalidade dos nossos membros estão fazendo todos os registros. O terceiro e último processo correcional é o relatório de correção ordinária realizada na promotoria de justiça de Parnarama, que também estava sendo responsável por ela, o promotor Renato Igor Vitorino Aragão. igualmente teve o conceito excelente, sem recomendações disciplinares, sem que tenham sido encontradas irregularidades e apenas feita a recomendação sem caráter vinculativo de que façam o maior uso dos sistemas. Eram esses relatórios, senhor presidente. Obrigado. Olha, eu vou te ajudar para vocês aqui. Quando eu era promotor-corregidor, na época do doutor Eduardo Nicolau, eu dizia isso para os colegas, para todo atendimento ao público, você tem que abrir aqui uma... É como se fosse uma notícia de fato, mas é um registro específico. Porque você vai gastar tempo, vai ouvir, vai aconselhar, vai encaminhar, é trabalho. Senhor presidente, só se a vossa excelência me concedeu a parte, isso é importante porque nós temos que criar o hábito de registrar todas as nossas atividades. Exatamente. Por quê? Porque nós vamos precisar, eu falei aqui da sessão do colégio de procuradores, na questão do lançamento dos dados com relação à atuação do Ministério Público. Foi na época do doutor Salles, que era procurador-geral do Pernambuco, que era presidente do Conselho Nacional. Porque nós tínhamos a necessidade de mostrar aquilo que nós estamos fazendo. Então, na hora que eu faço aquela questão simplesmente informal, aquilo não fica registrado. E, às vezes, doutor Lobato, o trabalho, a conversa que vossa excelência é tão importante que resolve e encaminha a solução de um problema. Mas não fica registrado, eu acho que isso é importante. Não, tem que registrar, tem que registrar. Olha, anotação de elogios, você já falou isso aqui? Anotação de elogios não é assim que funciona? Não, não. Então, com a palavra da doutora Corregedora, só porque ela está se despedindo hoje, ela vai trabalhar mais porque não pode. Mas eu gosto de trabalhar, não foi. Certo. Aqui, acerca da anotação de elogio, seguindo os regramentos que eu falei agora há pouco, é preciso que faça que seja feito um esclarecimento a todos os que nos ouvem e aos aqui presentes. Aqui também é o nosso procurador geral. A instituição do Prêmio Minerva de Resolutividade, ele foi instituído através de um edital. Um edital onde tinha as regras de inscrição, tinha o prazo e tinham as regras para serem obedecidas. Muito bem, porque o que era, qual era o objetivo do Prêmio Minerva? Não era em nenhum momento dizer quem é o melhor promotor nem procurador, que doutor Francisco é melhor procurador do que doutora Regina, que doutora Liz é melhor procuradora do que doutora Fátima ou vice-versa, não era nada disso. Era que nós conhecêssemos e divulgarmos para toda a classe os projetos de cada promotoria ou procuradoria, caso tivesse. Então, o elogio, o que acontece? Foram feitas inscrições e nós, inclusive, prorrogamos o prazo de inscrição. Então, as pessoas que se inscreveram para o Prêmio Minerva foram Cláudio Alberto Gabriel Guimarães, Cláudio Rebelo Correia Lentacar, Doracy Moreira Reis Santos, Elisabeth Albuquerque de Sousa Mendonça, Felipe Augusto Rodondo, Gabriela Gadelha Barbosa de Almeida, José Frazão Sade Menezes, Márcio Tadeu Silvia Marques, Marileia Campos dos Santos Costa, Moisés Caldeira Brantes, Paloma Ribeiro Gonçalves de Pinho Reis, Patrícia Fernandes Gomes Costa Ferreira, Selene Coelho de Lacerda, Tiago de Oliveira Costa Pires e Tiago Carvalho Rons. Estas foram as pessoas que se inscreveram no Prêmio Minerva. Eu não poderia agraciar quem não se inscreveu. E eu também não sei o motivo porque a A ou B não se inscreveu. Então, os agraciados e aqui todos os que se inscreveram são merecedores da moção de elogio, para ser impressa, para ser colocada na sua ficha funcional. Apenas os inscritos, todos os inscritos. Aí nós temos uma outra premiação, que é a resolutividade. o que cada membro faz, qual o projeto apresentado. A doutora Selene e a doutora Marileia, que foram as duas únicas pessoas do Colégio de Procuradores a se inscreverem, elas foram premiadas pela produtividade. A produtividade delas duas as fez merecedoras do agraciamento e do elogio. Eu não poderia premiar o doutor Lobato, que não se inscreveu, o doutor Francisco, que não se inscreveu, o doutor Danilo, que não se inscreveu. Mas isso teria nos trazido um melhor retrato do nosso colegiado. Então, foi muito prazeroso nós conhecermos quando fomos analisar os projetos inscritos por cada um deles, os projetos que nós tínhamos. E o projeto Meninos do Trem, por exemplo, do Mastadeu, é um projeto que vem desde a época de Sandro Elof. Eu participei, enquanto promotora de justiça, de tratativas junto à Vale do Rio Doce com isso, porque talvez alguém não saiba, mas as crianças entravam nos vagões de trem carregados de bauxita com uma garrafa PET para elas respirarem pela garrafa PET escondida de baixo porque tem câmeras ao longo da estrada. Então, as crianças ficavam respirando pela garrafa PET para viajar no vagão de trem e descer em algumas cidades. Mas o que aconteceu algumas vezes? O vagão chegava no porto, despejava no navio e ali a criança morria. Então, esse projeto é um projeto que deve ser reconhecido, é um trabalho valoroso da nossa instituição que pode ser acompanhado e seguido por todos os promotores que atuam ao longo da Via Ferra. Não me interessa se o doutor Márcio Tadeu usa roupa verde ou amarela. Me interessa que o promotor de justiça ele atuou e elevou o nosso nome e resolveu um problema grave, que é esse problema Meninos no Trem. Eu vou fazer aqui a defesa dos dois elogios, porque são dois. É um pela participação, então, são todos os agraciados, e outro elogio pelo projeto em si, pelo projeto que foi defendido. Então, pela participação, é essa relação que eu li. Que eu li primeiro e que é objeto do documento do Código de Vale do processo 820 e 24. Já pelas ações transformadoras realizadas, esse é um elogio formal de relevância para os projetos que servem como catalisadores de mudança positiva no Ministério Público. O Conselho Nacional hoje exige que o Ministério Público seja resolutivo. Nós estamos partindo para uma época de abandono da judicialização ou de um menor uso da judicialização. Então, inclusive nós, procuradores de justiça, podemos fazer acordos nos nossos gabinetes, podemos transacionar. e eu acho que nós devemos passar a exercer essa parcela de poder porque aquele poder que não é exercido, aquele espaço que não é ocupado por nós, ele será ocupado por outro. Nós estamos aí em constante conflito, especialmente com a defensoria pública, nessa coisa de dizer, a defensoria está querendo tomar o meu lugar, mas a defensoria só vai tomar o meu lugar se eu deixar a minha cadeira vaga. Então, essa defesa... Temos só uma parte aí, a senhora me concede uma parte? Claro, claro, com muito prazer. E essa postura nova que devemos adotar, ela é extremamente importante no momento que se sabe que no Brasil temos uma justiça lenta, excessivamente lenta, e quem teve a oportunidade de ler o relatório do Conselho Nacional de Justiça realmente faz essa constatação. E outra coisa, no Brasil nós temos a cultura da litigação. tudo eu demanda ao Poder Judiciário. Isso, de qualquer maneira, sobrecarrega o Poder Judiciário e inviabiliza a prestação jurisdicional, inviabiliza para que a prestação jurisdicional aconteça com maior celeridade, inclusive com relação ao princípio que é princípio fundamental do cidadão que é razoável de relação do processo. E eu tinha vontade, senhor presidente, doutora Temes, processo de competência do crime do Tribunal do Júri. normalmente nove anos e alguns meses para que se tenha um julgamento ainda na primeira instância. Então, isso é extremamente preocupante. Eu acho que devemos corrigir e devemos inserir na sociedade brasileira uma outra cultura e nas instituições principalmente. Ora, se eu posso resolver administrativamente, por que eu vou buscar a via judicial, sobrecarregar uma via judicial que já está sobrecarregada, às vezes, ser a estrutura ideal para corresponder uma expectativa de uma celeridade com relação a dizer a quem tem ou não aquele direito. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu acho até que eu vejo com relação a aprimorar a nossa legislação em algumas questões. Eu tenho a questão dos crimes de competência do Tribunal do Júri, por exemplo. Se você imaginar que o cidadão ali, o atestimônio, doutor Lobato, depõe três vezes. Ele depõe na fase do inquérito, depõe na instrução processual para os juízes criminal e depõe no plenário do Tribunal do Júri. Então, veja bem, isto traz uma burocracia que não contribui nada para a apuração dos fatos, para a questão da celeridade. Então, eu vejo isso como uma realidade presente e que nós temos que abraçar. Obrigado pela parte e desculpe. Pois é, seguindo, eu acho que nós, da segunda instância, temos que começar a pensar e a rever o nosso posicionamento, porque nós não somos mero pareceristas, para dar um parecer que às vezes é solenemente ignorado. Então, nós temos que exercitar essa veia de resolução, de passar a ter a atuação mais dinâmica, sairmos dos gabinetes para ver, para buscar meios de operacionalizar. Muito bem, então, os projetos premiados, daqueles que apresentaram projetos, por exemplo, a doutora Selen e a doutora Marileia, premiação pela produtividade, mas não por projetos que não apresentaram projetos. Mas os projetos premiados foram projetos meninos do trem, porque é importante que se diga, o edital estabelecia categorias, então, cada um que se inscrevia, se inscrevia para disputar o prêmio em determinada categoria. O número de inscrições foi baixo e nós não tivemos nem em nenhuma categoria uma disputa. Não me perguntem por que que os demais promotores resolveram não se inscrever e os procuradores. Então, se foi por esquecimento, por não dar atenção, por não dar valor, por boicotar, eu não sei o motivo, não me interessa também tentar descobrir, mas eu fiquei muito feliz com o que nós tivemos, com os projetos que nós tivemos e com o sucesso e o resultado que foi e como eles ficaram felizes pelo reconhecimento do trabalho realizado. Então, nós tivemos projeto Menino do Trem do promotor Márcio Tadeu Silvia Marques, que é esse que eu já falei, o projeto Conhecendo o Terceiro Setor da doutora Doracy Moreira Reis Santos, um trabalho também na área da promotoria dela que é de registros públicos também muito interessante, a operação Rolezinho do promotor de justiça Cláudio Alberto Gabriel Guimarães, que eu não sei se também os senhores aqui têm conhecimento do que se trata, mas é a apreensão de todos, eu acho que todos aqui já ouviram os roncos das motocicletas nas noites de São Luís, né? E alguém certamente mora vizinho de uma área que tem um bar por perto que faz barulho a noite inteira, né? Então, a operação é para combater a poluição sonora, então, em conjunto com todos os órgãos da polícia militar, SMTT e tal, então, eles já apreenderam mais de mil motocicletas dessas que fazem terror, que tocam terror à noite em São Luís, né? O outro projeto, Ministério Público e Mermãs Digitais nas escolas, da promotora de justiça Gabriela Gadelha Barbosa de Almeida, um projeto também que a explanação dela a respeito do projeto encantou a todos porque é um projeto que se preocupa com as crianças. Projeto de otimização da rede de proteção da infância e adolescência do promotor José Frazão Sade Menezes. O doutor Frazão, assim como os demais aqui dos projetos, são pessoas que são veneradas nas suas promotorias, né? Um outro projeto muito interessante é o projeto Zero e Vezero do promotor de justiça Tiago de Oliveira Costa Pires. Esse projeto, ele desenvolveu um aplicativo onde ele visita todos os dias uma unidade do SUS. No dia que ele estava aqui recebendo o prêmio, no WhatsApp do grupo, estava perguntando onde é que o doutor Tiago tinha ido naquele dia porque ele ainda não tinha aparecido em algum posto de saúde em alguma clínica lá da municipalidade, né? Então, todos os dias ele visita e faz um relatório e isso impactou positivamente no atendimento dos clientes do sistema municipal de saúde. E eu estou vendo aqui que os senhores olham com surpresa, né? Enquanto eu estou relatando porque não conheciam, não conhecem o trabalho. E esse foi o objetivo do projeto Minerva, trazer luz aos projetos que os nossos colegas desenvolvem. Porque nós temos colegas que estão, por exemplo, na comarca aqui, lá de Buriticupu, Caruta Pera, Cândido Mendes, que ninguém sabe o que o promotor faz. Doutora, tenho escolhido esse doutor Tiago lá de qual comarca? Porque tem muitos Tiago. Doutor Tiago é de Imperatriz. Esse aqui é o de Imperatriz. Então, a gente precisa saber o que nós estamos fazendo, o que nós estamos produzindo e divulgar isso porque nós precisamos replicar para a comarca. Então, o projeto do doutor Tiago pode ser copiado pelo outro promotor de promotor de Codó, promotor de Caxias. Olha, ele teve a boa ideia e eu vou fazer. a minha irmã digital, eu vou fazer também. Então, é isso. É possibilitar essa integração. O projeto, o outro projeto premiado foi o foco. Eu nem sei se eu posso dizer premiado porque foi só inscrito, só tiveram esses. Então, eles foram premiados porque foram só eles. O outro projeto foi foco, se não tivesse qualidade, não seria premiado, evidentemente. projeto foco no volume de recursos destinado para ações e serviços da saúde e segurança pública do promotor Felipe Augusto Rotondo. Aqui eu peço desculpa a ele porque eu não sei explicar direito, aqui não me recordo agora do que trata, mas é acompanhamento da utilização de recursos públicos, como bem diz aqui o título do projeto, para a saúde e segurança pública. Doutora, tem o Felipe Rotondo de Balsa, aquele colega de Balsa? Felipe Rotondo é de Buriticupu. Ah, de Buriticupu, é. De Buriticupu. O último projeto premiado foi o projeto Bela Infância do promotor Tiago Carvalho Rons, que é um outro promotor sensacional que fez uma campanha recentemente lá de proteção às pessoas no trânsito, de organização do trânsito. Então, eu quero aqui mais uma vez parabenizar a todos os nossos promotores, em especial a esses que foram agraciados com o prêmio Minerva e agradecer a todos os que se inscreveram, especialmente as minhas colegas e amigas Marileia e Selene. Muito obrigada e é isso, pela aprovação do elogio. Ok, muito bem. São dois elogios na verdade. É para a anotação. É a anotação, né? São de dois elogios, um pela participação e outro pela premiação. Ótimo, então está aprovado. É, unanimidade, né? Alguém tem alguma coisa à conta? Muito bem, agora vamos para qual é o processo aqui? Minuta que altera a resolução. a apresentação do voto visto da conselheira Rita de Cássia Maia Batista que é a doutora Lisa, né? Pergunta, os senhores precisam ler o voto na sua integridade? Não, acho que não, é uma coisa... Acho que principalmente o que foi alterado, né? Nessa parte, né? Então, acho melhor eu ler, né? Eu vou pular que a emenda, que só é a emenda é extensa. A emenda, é verdade. Já é praticamente o voto. É, acho que aí já está. É, voto visto. Trata-se de feito administrativo processo de GIDOC 9448, barra 2024, em que o procurador geral de justiça no uso da iniciativa prevista no artigo 23, parágrafo 2º e 3º da lei complementar número 13, barra 91, encaminhe a projeto de resolução o dispondo sobre alteração de dispositivos da resolução número 19, barra 2023, CSMP, que institui o plano virtual do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Maranhão para julgamento dos procedimentos oriundos do sistema SINP relacionados à atividade de fim do referido órgão colegiado. realizado o sorteio automático na data de 21 de maio de 2024, o processo restou distribuído à relatoria da Procuradora de Justiça Conselheira Regina Maria da Costa Leite, que votou pelo acolhimento da minuta de resolução apresentada pelo Procurador Geral de Justiça, sugerindo ajustes que considerou pertinentes. Ainda no bojo do referido voto, a Procuradora de Justiça nominada acrescentou tema sobre a necessidade de mudança na redação dos artigos terceiro caput e quinto caput do normativo interno ventilado, visando incluir na literalidade dos respectivos textos de forma expressa, que os prazos de cinco e dez dias respectivamente ali previstos devem ser contados em dias úteis. assim indica que as novas propostas de texto deverão apresentar as seguintes formas. É necessário ler, senhoras, o artigo terceiro, quinto? Artigo terceiro, a Secretaria do Conselho Superior providenciará a organização da pauta da sessão virtual e sua respectiva publicação, observado o prazo de cinco dias úteis antes da sessão, com indicação do procedimento a ser submetido a julgamento na forma eletrônica no ambiente do plenário virtual. Parágrafo primeiro, as sessões virtuais ocorrerão mensalmente com possibilidade de realização extraordinária observado o prazo de 48 horas para a publicação prévia da respectiva pauta. Artigo quinto, durante a sessão de julgamento do plenário virtual, que terá duração de dez dias úteis, os demais integrantes do conselho superior poderão votar a favor ou contra o voto apresentado pelo relator, havendo divergências e ou pedido de vista, o processo será retirado da pauta virtual e passará a ser julgado em sessão presencial. Parágrafo segundo, caso o conselheiro não registre voto nos procedimentos sob julgamento no plenário virtual, seu voto será considerado como de acordo com o relator, sendo facultado a retirada de pauta do procedimento do plenário virtual pelo relator. Após a leitura do voto da conselheira relatora na sexta sessão ordinária do conselho superior do Ministério Público do Estado do Maranhão, realizada em 24 de maio de 2024, esta signatária pediu vista dos autos para análise da matéria e apresentação de voto. É o relatório. Destaca-se inicialmente que o feito em epígrafe observou as disposições do regimento interno do Conselho Superior do MPMA, Resolução nº 9, barra 2019, CSMP, encontrando-se regular para deliberação conclusiva sobre a questão em debate. Nota-se, outro sim, que a matéria possui pertinência temática para aferição por parte deste Conselho por cuidar das funcionalidades do plenário virtual e em caráter subsidiário dos demais procedimentos relacionados às sessões do colegiado em ambiente eletrônico. Nessa linha, tem-se que o objeto do processo acha suporte nos princípios constitucionais da efetividade, celeridade, eficiência e publicidade, inseridos eles no artigo 37, caput, da Constituição Federal, prestigiando o interesse público e a conveniência do serviço sem descurar dos limites dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Aliás, outro não foi o norte do Conselho Superior do Ministério Público quando regulamentou a questão através da resolução número 19 barra 2023 do CSMP a qual dispõe sobre o plenário virtual no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Maranhão CSMP para deliberação e julgamento por meio eletrônico de procedimentos registrados no sistema integrado do Ministério Público Simples. Na hipótese, não se pode olvidar que, quando da edição do aludido ato normativo, o Conselho Superior do Ministério Público demonstrou atenção e zelo aos relevantes afazeres deste colegiado, primando pelo melhor aproveitamento dos avanços tecnológicos atuais que tem transformado diversos setores, incluindo o sistema judicial, com especial foco no princípio da eficiência de forma a otimizar os trabalhos dos conselheiros e a presteza no desempenho dos seus atos. Tal como antes, busca-se agora, por meio da proposta de resolução apresentada pelo Procurador-Geral de Justiça, a inserção de novel regramento por meio da alteração dos artigos primeiro, entre parênteses, inclusão do procedimento recursos nos processos excluídos do julgamento virtual, segundo, parágrafo único, acréscimo de que a data da abertura da sessão de julgamento deverá ocorrer toda a última sexta-feira de cada mês. Terceiro, capte, parágrafo primeiro, complemento de que a nova resolução passa a vigorar com prazo de cinco dias para publicação da pauta virtual antes da realização das sessões e estas ocorrerão mensalmente. Quarto, inclusão dos parágrafos primeiro, segundo, terceiro e quarto, incisos um e dois. Quinto, capte, adendo de que o prazo de julgamento do plenário virtual passa a ser de dez dias, podendo o processo ser retirado da pauta virtual em caso de divergências ou pedidos e parágrafo segundo, aditamento de que é facultado ao relator a retirada de pauta do procedimento do plenário virtual e sétimo, acréscimo do parágrafo único ao artigo sétimo da resolução número 19 barra 2023 CSMP que encontra suporte nas normas constantes da legislação ministerial respeitando o interesse dos membros porém sem desconsiderar o interesse público imanente conforme apresentado na minuta de alteração da resolução número 19 de 2023 os referidos artigos deverão vigorar com a seguinte redação artigo primeiro fica criado e regulamentado o plenário virtual do conselho superior do ministério público do estado do maranhão para julgamento de procedimentos extrajudiciais registrados no simp excetuando-se os relacionados à movimentação na carreira os processos disciplinais e os recursos artigo segundo o conselheiro relator disponibilizará o relatório e o voto nos autos do respectivo procedimento extrajudicial registrado no simp indicando à secretaria do conselho superior a intenção de que o seu julgamento se dê de forma eletrônica no plenário virtual parágrafo único desde a abertura da sessão de julgamento na última sexta-feira do mês até o encerramento o relatório e o voto apresentados pelo conselheiro relator ficarão disponíveis para visualização no sistema do plenário virtual artigo terceiro a secretaria do conselho superior providenciará a organização da pauta da sessão virtual e sua respectiva publicação observado o prazo de cinco dias antes da sessão com indicação do procedimento a ser submetido a julgamento na forma eletrônica no ambiente do plenário virtual parágrafo primeiro as sessões virtuais ocorrerão mensalmente com possibilidade de realização extraordinária observado o prazo de 48 horas para a publicação prévia da respectiva pauta artigo quarto parágrafo primeiro as equipes de assessoramento dos conselheiros poderão acessar o sistema do plenário virtual para consulta funcionalidade essa que será implementada conforme a disponibilidade tecnológica da instituição parágrafo segundo a inclusão de procedimento na pauta do plenário virtual dá-se-á exclusivamente por meio da funcionalidade entre aspas incluir em pauta no sistema integrado do ministério público simp parágrafo terceiro o botão incluir em pauta é habilitado no próprio procedimento que se pretende movimentar após a realização do movimento voto código 920 110 parágrafo quarto a fim de que o sistema organize de forma automática as pautas das reuniões assim como haja o correto funcionamento do plenário virtual no movimento voto código 920 110 é obrigatória a inclusão inciso 1 do voto do conselheiro em arquivo em formato pdf 2 da emenda completa do voto no campo de texto do movimento da qual conste inclusive menção expressa sobre o procedimento analisado promoção de arquivamento declínio de atribuição dentre outros artigo 5º durante a sessão de julgamento do plenário virtual que terá duração de 10 dias os demais integrantes do conselho superior poderão votar a favor ou contra o voto apresentado pelo relator havendo divergência e ou pedido de vista o processo será retirado da pauta virtual e passará a ser julgado em sessão presencial parágrafo segundo caso o conselheiro não registre voto nos procedimentos sob julgamento no plenário virtual seu voto será considerado como de acordo com o relator sendo facultado a retirada de pauta do procedimento do plenário virtual pelo relator artigo 7º parágrafo único ato do presidente do CSMP disporá sobre a implementação das funcionalidades do plenário virtual e em caráter subsidiário de outros procedimentos relacionados às sessões e ambiente eletrônico que se fizerem necessários para o seu funcionamento aqui a conselheira fez questão de frisar que ela negritou o que foi lido agora é dizer tais mudanças implicam aperfeiçoamento das funcionalidades do plenário virtual e permitem aprofundado o melhoramento na consecução das atividades fim deste colegiado ademais como declinado pela conselheira relatora o processamento e julgamento dos feitos administrativos distribuídos ao conselho superior do ministério público na modalidade de sessões virtuais atende aos princípios constitucionais da efetividade e celeridade sendo evidente o impacto positivo resultante no que tange a minuta substitutiva a lures referida verifica-se que as mudanças sugeridas no texto do projeto original entre parênteses inclusão na literalidade dos textos dos artigos terceiro caput e quinto caput do termo úteis e logo após a palavra dias são admissíveis visto que objetivam em última instância atender ao princípio da utilidade que determina que os prazos processuais devem ser suficientes para assegurar os objetivos a que se destinam nesse passo por concluir que a adequada distribuição dos encargos ministeriais deve-se harmonizar com os princípios constitucionais da efetividade celeridade publicidade e eficiência necessária alteração da resolução número 19 barra 2023 conselho superior do ministério público o que é de se dar com a aprovação da proposta do procurador geral de justiça para a qual se sugere entretanto as modificações de seu texto na forma do articulado pela conselheira relatora ante o exposto esta procuradora de justiça vota no sentido da aprovação da minuta de resolução apresentada pelo procurador geral de justiça com as mudanças de redação sugeridas pela procuradora de justiça Regina Maria da Costa Leite conselheira relatora em relação aos artigos terceiro caput e quinto caput da resolução 1-19-2023 CSMP aplicáveis à organização e funcionamento do plenário virtual do Conselho Superior do Ministério do Estado Maranhão São Luís 21 de junho de 2024 Rita de Cássia Maia Batista procuradora de justiça aqui senhores eu apenas li apenas aqui foi como relatora caso vocês queiram discutir o assunto se não concordarem seria interessante a presença da conselheira doutora Rita e eu e só senhor presidente oi querido é o seguinte a doutora Liz brilhantemente relatou o relato do doutora Rita doutora Regina é a nossa foi relatora eu penso que tem que verificar doutora Fátima com calma eu também gostaria esse voto vista é o que doutora Regina pode ou não adaptar então nesse caso doutor Francisco a gente pediria suspensão desse processo e doutora Regina eu também gostaria depois que eu vi tudo isso né doutor Lobato não amor porque é o seguinte nós não temos no momento o parecer doutora Regina tem que ser comparado para ver se a tia adota eu estou falando por ela deveria comparar e na próxima reunião traz certo vou pedir vista até desculpa vossa excelência que realmente a senhora leu muito bem eu pareci claro que mas eu acho que a colocação do doutor Lobato ela é bem razoável nessa oportunidade é razoável mesmo razoável a colocação de doutor Lobato é bom para ver até se doutora Regina vai acolher eu vou acolher modificação ou se realmente é uma alteração e vai afetar realmente o texto ou se não tem que olhar isso então eu não posso fazer essa análise eu não tenho lembrança mas eu acho que ela alterou alguma coisa nessa resolução parece sim tá certo tá então suspende né eu sei que ela ela catou os dias úteros mas os outros eu não sei tira de pau então suspende para melhor análise da relatora então retirado de pauta o apedido da doutora relatora doutora Regina Costa Leite muito bem é mas a gente agradece muito aí vamos suspender o apedido aqui da nossa secretária suspensa com certeza é justo né doutora Fátima e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto